É com você, Thalé. Hoje estou em São Paulo, aqui na região da Paulista, no Hotel 5 Estrelas. E eu vim conversar com um brasileiro que mora em Londres, que ele é muito polêmico, mas ele tem um estilo muito legal e totalmente diferenciado. Todo mundo fala que o Rodrigo é o boneco quem? Bom, há uns três anos atrás eu fui apelidado como Rodrigo Alves, o boneco quem é humano, pela imprensa europeia e americana, devido ao meu estilo de moda e devido à minha aparência física, devido a tantas cirurgias plásticas. Eu sei que eu não tenho a prensa mais natural do mundo. Você tem cara de quem já fez muita cirurgia plástica. Já fiz 35 cirurgias plásticas. Hoje eu tenho 32 anos de idade, comecei a fazer cirurgia plástica com a idade de 20, por ano, 3 cirurgias, praticamente. E onde você já fez cirurgia plástica no corpo? Dos pés à cabeça, dos pés à cabeça. A mão e os pés são meus mesmo, mas as pernas, o cabelo tem implante capilar, nariz 5 vezes, meu rosto inteiro, peito, abdômen, braço, ombro, tudo. Essa foto aqui, você antes e após algumas cirurgias. Correto. Se você está com o abdômen definido... Eu já fiz 7 lipospirações. Como você vê, antes eu era bastante, eu tinha peitinho, era bastante gordinho. Tentei, você pode me perguntar, Rodrigo, por que eu não tentar ir para a academia? Por que eu não tentar dieta? Qual a maioria dessas suas fases? Eu tentei dieta, tentei academia. E infelizmente, depois de alguns exames médicos, foi diagnosticado que eu tenho uma disfunção hormonal, que meu corpo não forma músculo. Quanto você já gastou com 35 cirurgias plásticas? 210 mil libras. 1 milhão e 200 reais de cirurgia plástica, mais ou menos. Então, se você for fazer a conversão do dia em reais, hoje, dá mais ou menos isso. Hoje em dia, o seu ganha-pão, digo, o seu dinheiro, ele vem só das suas, da sua estética, da sua imagem? Eu comecei a fazer a televisão. E hoje em dia tem vários programas de televisão em vários lugares. Você ganha isso. Esse estilo de sapato slipper não é para qualquer um. Uma calça slim, um cinto grande, esse tipo de camisa e um blazer de veludo não é para qualquer um. O meu estilo é bastante próprio. Eu não copio, eu não copio, eu invento e reinvento. Eu viajo muito, então eu procuro absorver a cultura de moda de cada país, de cada cidade de onde eu vou. Se eu vou para o Japão, eu exploro a moda local. Se eu vou para Nova York, Las Vegas, Los Angeles, São Paulo. Cada cidade grande tem o seu estilo diferente, de acordo com o seu clima ou sua cultura. E eu tento adaptar isso no meu dia a dia. O que você trouxe de roupa para sair aqui? Hoje eu tenho esse blazer aqui, que é um blazer slim fit. Um blazer, ele é bem acinturado, tanto nas pernas como na cintura. Uma camisa de poá. De poá, que é bolinha preta. E esta roupa eu uso com este cinto aqui. O olho do tigre, combinando com o verde da roupa. E o sapato que eu uso é um sapato verde também. É uma grande dica do Rodrigo. Esse tom de verde está super na moda lá em Londres e a tendência para o momento. Agora eu vou falar um pouco dessa roupa aqui. Paletó preto, com uma camisa listrada e uma calça amarela. Explica para mim onde você vai usar esse estilo de roupa. Essa é a minha roupa de festa hoje. Essa camisa é uma camisa italiana, de seda com algodão. Tem um colar grande, um colar italiano grande. O blazer é um blazer slim fit. Bem acinturado, pequeno, mais curto. E a calça também, do mesmo estilo dessas calças que estou usando, uma calça slim fit. Preto, estou elegante ainda. Amarelo já não estou elegante. Mas porém o preto, sua viso amarelo. Então pensei que seria uma ótima combinação com esse sapato que tem detalhes amarelos e preto também. E hoje então você vai numa festa, num jantar, seria isso? Isso, é. Hoje eu tenho um jantar, depois de uma festa de aniversário aqui em São Paulo. Eu sou mostrido na minha viagem. Me fala do seu terceiro look aqui que você trouxe, que eu estou vendo que ele é tudo numa cor caque, todo monocromático. Essa é uma cor suave. Mais uma vez, a cor caiaque e cor creme está bastante em alta no momento. O clima aqui em São Paulo está ameno, entre 25 e 28 graus. Esse daqui é um tecido leve, do qual posso usar sem passar muito calor. E eu acho que com este look aqui, eu vou estar usando este sapato aqui, que mais uma vez ele é feito à mão. E esse aqui parece que é de pelo, né? Esse é de pelo. Você quase morreu. Por quê? O tal Aqualift, preenchimento com aquele procedimento de injetar este gel nos braços. Devido a uma complicação cirúrgica, eu fui contaminado com uma bactéria. Foi comprovado que os instrumentos estavam bem esterilizados, o médico ou alguém me tocou sem luvas. Então eu fiquei quase um mês aqui em São Paulo paralisado e voltei para a Inglaterra, me submeti a fisioterapia. E foi uma experiência bastante traumática e eu digo para você que foi o meu erro e que eu falo para todas as pessoas. Se você tem planos ou quer fazer uma cirurgia plástica, pesquise antes o médico, o procedimento. Correto. Quem vai colocar a mão em você. Perfeito. Essas são as minhas palavras. Correto. 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 Correto.